E certinho no YouTube? Certinho no YouTube e na Twitch, hein, gente? Tá. Continuar com meu João Paulo Gamer. Quero salvar o jogo, tá? Que eu vou... Vocês estão vendo aqui, ó. Aqui onde eu tô. Ah, não. Vou baixar, não. Criar e instalar, não. Mal comecei a live, tá, gente? Compartilhe o link dessa live que hoje eu vou jogar Kitmart até zerar. São duas fases por jogatina. No novo cenário aqui do canal. E é live, tá? Não vai ser corte, não. Depois ele vai ficar salvado no YouTube. Opa! Ah, é. Eu tô com a internet ligada. Mas tem mais gente jogando comigo. Vocês estão em YouTube, hein? Ah, caraca. Ai. Morreu? Idiota. Morreu pros dois bichos. Não, eu... Já morri, gente. Caiu o negócio... Balão invertido. Tinha balão invertido, gente. Dezesseis catmários online comigo. Dezesseis catmários online comigo. Por ver das dúvidas, eu vou colocar aqui, ó. Microfone, ó. Pronto. Que coisa pode acontecer no meio dessa live. Como isso, por exemplo. É, gente. Por que eu deixei duas fases? Porque eu vou morrer muito nessa aqui, velho. Principalmente eu vou passar daquele mastro. Vou tentar passar daquele mastro ali, velho. Vai, bola branca. Cai. Isso. Isso. Burro. Caiu lá no... Mastro. Eu também. Morri. Não, travou. Quase que eu passei a ativar, velho. Sou o Brancão. Prenda o macete comigo, galera. Que joga Catmário. Não. Parei bem em cima onde ia parar o bicho, velho. Eu também, hein, gente. Tô evitando ver a live aqui. Quem não sabe, tem duas telas. A tela da TV, que é a campanha live. Ficou sem o som, porque eu sei o que eu vou falar aqui, né. E aparece o chat ao vivo. Então eu tô evitando olhar, cara. Se eu olhar de vez em quando eu li, eu tô lendo o chat, tá, gente. Comenta muita coisa. Ô, meu Deus do céu. Eu tô olhando o chat da Twitch, tá, gente. Do YouTube eu não vejo, não. Eu deixo só o da Twitch. No meu canal do Twitch. Tá dizendo que pra mim jogar Free Fire? Meu Deus. Ah, ele conseguiu. O Azul já conseguiu, ó. O Azul conseguiu. Comigo são cinco. Se não fizer o finale. Não! Poxa, velho! Free Fire. É... O Cat Mar me irrita muito, cara. Eu tô jogando Free Fire também, eu tô me confundindo as palavras. Tinha o cubo. Cara, eu tenho que pegar o mastro. E não morrer pra aquela porcaria que cai lá de cima. Eu tenho que... Vou demorar um século. Eu já morri umas dez vezes já, ó. Ah, o bode é o ideia, cara. O cara tá dizendo aqui no... No Twitch. Na Twitch. Que eu não sei falar o nome de ninguém no Twitch, gente. Aí, né? Fica privado o nome das pessoas. O cara diz que tem que correr do começo e só pular na ponta. Que eu consigo passar do mastro. Eu morrer mais uma vez, gente. Tá. Não pode rolar, cara. Fica... O scroll do chat ficou rolando toda hora, velho. Não dá pra ver de volta. Aqui vai ter o tiro, né? Ele diz que é pra correr daqui, né? Aqui na ponta eu pulo. Ai! Consegui. Aí, velho. O cara deu boa dica, né, velho? Eu morrer mais de cinquenta. Não vou morrer não, cara. Hoje eu não morro não, velho. Morro só umas vinte. Isso aqui não é uma fase, né? Ô, Twitch. Não é uma fase isso aqui, né, chat? Ó, tem várias pessoas dizendo que não é nível não. Isso aqui é só um começo. Ah, essa fase é a pior. Tem nada aqui? Não. Eu me desconfio, cara. Que alguma coisa vai cair na minha cara. Ó, aqui. Quase. Nossa! Morri. Poderia bem pegar o checkpoint, ó. Não! Poxa! Não, velho! Eu tenho uma amiga, gente, que mandou jogar um jogo. Eu tenho medo, porque foi uma amiga minha que mandou jogar Catmario, velho. E não é a mesma, tá? Mas outra amiga mandou jogar outro jogo lá. Tô com medo, porque pode ser raiva. Opa, aqui eu morro. Não! Passei! Poderia ter passado reto e pulado no checkpoint, mano. Hoje vai sem... Não, vai não, cara. O chat tá dizendo que eu vou a 100 mortes, cara. Não vou não, cara. O chat tá dizendo que eu vou a 100 mortes hoje, cara. Não vou não. O que eu vou fazer aqui, velho? Que eu não tô lembrado mais. Faz tanto tempo que eu não jogo Catmario. Deixa eu ver no chat. Não pula, João. Você vai cair dois blocos, velho. Você vai morrer. Então eu vou fazer o quê, velho? Morri. Tá travando tudo aqui, velho. Vão lá. Falando um monte, gente. Isso! Obrigado. O chat tá me ajudando, velho. Ó, o cara bugou. Não me trava, velho. Mano, os caras ficam junto comigo aí e ficam bugados, velho. Nossa, mano. Ó, o chat tá me mandando desviar. Desviar e pular. Isso. Isso, consegui. Isso, consegui, chat. Ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Pega. Come o cogumel, sua marmota desgraçada do caramba. Isso, obrigado. O que eu faço, chat? Deixa eu ler. Faz tempo que eu não jogo Catmario, velho. What the fuck? Parece um negócio aqui. Ah, velho. Sacanagem. Mas vai começar do checkpoint, né? O chat tá dizendo que eu tinha que desviar, pular, ativar o cubo que o negócio ia passar e ir ali. Aquele coisa verdinho que tava ali, velho. Eu disse que é live, cara. Eu disse que qualquer coisa pode acontecer, velho. Eu preciso dou um pause aqui e a live continuar, tá, gente? Eu preciso dou um pause aqui, não. Mas eu preciso tá. Tá no ar aqui. Gente, eu vou ficar falando enquanto eu tava bugando meu celular, que... Se inscreve aí, velho. Chegamos rumo aos 50 inscritos. Se 50 inscritos chega, eu vou pintar esse cabelo todo de prateado. Eu vou pra tudo que é lugar com esse cabelo platinado. Então, se inscreve aí, velho. Ativa o sino, tá? Então, bora lá. Ainda bem que comecei daqui. Putz, já morri. Chate, o que eu faço lá naquele cano, velho? Pera aí, pera aí. Não posso olhar o coisa aqui. Tá, aqui já tô ligado que tem que ativar isso aqui. Não, morri. Ei, morri. Come, isso. É a melhor coisa que eu se fazer. Será que eu não mudo pra eles, velho? Só muda pra mim. Mas eu acho que pra eles não muda. Boa que os caras me atrapalham, velho. Esse que é o melhor. Ó, os catmars todos morrendo. Morri de novo ali no buraco. Caraca, velho. Por que que é live que eu tô fazendo, cara? Porque eu não gravei o vídeo e soltei pro canal. Podia fazer muito bem falar um monte de palavrão, cara. Me dá um de TED. Ah! Ai, meu Deus do céu. Cara, vou só fazer alguma coisa aqui. Se eu não conseguir, eu vou... Para de jogar isso aqui, velho. Por que eu vou fazer o seguinte? O ruim é que meu celular é salvo... O ruim é que meu celular é salvo vídeo. Não, eu sei que eu continuo gravando, cara. Só que ele... A gravadora desliga, cara. Quando eu tô enchei a memória, cara. E o... A live, ela fica salvo do meu celular. Então... Então ela... Vou ter que gravar só esse tempinho aqui mesmo. É, velho. A morte tá vindo, hein. Vai pra não fazer cagada, João. O quê? Ui! Não! Caraca! Vem na ponta, velho. Ai, chat. O que eu faço lá, chat? Tô clicando. Passar reto daí. Ah! Uma plataforma vai baixar. Pode dizer qual? Só pra poupar meu tempo aqui no YouTube. Você quer ver mais vídeo, cara? Poupa meu tempo no YouTube, velho. Morre esse. Vai direto. Ó o cara. O cara que quebrou tudo, velho. O cara atravessou. O cara é um... Um mutante. Olha ali. O cara é um mutante, velho. Cara, por que ele não pegou, velho? Só um mutante, ó lá. O cara morreu ali, cara. Pra quem? Não sei. Ah! Cube invisível da peste do véio. Gente, tô muito me concentrando pra não falar palavrão, velho. Mas esse catmario aqui é muito desgraçado. Ele tava assim. Nunca joga catmario, cara. Se bater 50, eu paro a live, velho. O desafio vai ser esse. Qualquer come essa coisa aí. Ninguém consegue comer. Vamos ver os vídeos assim. Se eu morrer no 50... Vezes no catmario, eu paro a live. Pode ser? Não, caramba! What the fuck bugou a música? 37. 37. Ae? Ae? Nossa! Quase que eu morri. Não, caramba! Por que que eu não dei um pulo lá pra frente, velho? Mano... Acabou que o meu pai vai bater aqui na porta, Zeno? Não dá pra te falar um pouco mais bocho? Falar baixo como, velho? Só tô gravando live. Tô me irritando com o catmario aqui. Podia estar fazendo vários vídeos bons, cara. Vídeo legal, mas não. Podia estar jogando até Granny, que é meu jogo preferido. Vai, cai direto, bicho do... Caramba! Mas podia, podia estar fazendo vídeo de jogo, né? Mais legal com terror, por exemplo. Granny. Pronto. Isso aqui já dá. Pula bem antes do bicho. Agora passa aqui. Essa aqui que vai cair, chat? É, bem essa aqui. Foi, consegui. Eu lembro que isso aqui é uma trollagem, né, cara? Tinha que pegar uma setinha e ficar pulando aqui, ó. E não, tinha que...